Olá meninas, voltei pra gente falar do estilo rocker, yes, é rocker, rocker street, o pessoal anda muito aqui rock'n'roll nas ruas claro que também quem viu meu outro vídeo do pessoal mais sério também tem, aqui tem todos os estilos gente aqui o pessoal veste como deseja, como se sente bem, isso é o que importa, você se sentindo bem, enjoy com as suas roupas e eu aqui não poderia deixar de notar os estilos rock'n'roll aqui em Xangai né, e eu já estou vestida com a roupa do momento ressaiu em todas as revistas, saiu no fashion week, esse estilo aqui ó, a saia toda cheia de recorte com uma jaqueta de couro é PU gente, não é couro verdadeiro, não é leather, mas é PU, que imita muito bem o couro, eu acho super legal e com a butininha, olha aqui, com uma butininha também, essa roupa que eu estou vestida foi do site, eu comprei no site chinês olha que delícia, com muita sorte veio meu tamanho, porque as vezes o site chinês nem sempre vem o nosso tamanho mesmo falando lá XXL, ou então a medida tem que tomar muito cuidado, porque as vezes o tamanho deles não corresponde ao nosso tamanho é, apesar de ser baixinho, mas eu sou troncudinha pois é, eu comprei essa jaqueta aqui ó, que ela é ombro a ombro ah, eu estou até com aquele acessório que eu mostrei pra vocês ó, o brincão, com brinquinho essa jaqueta de couro aqui ó, bem ombro a ombro, bem diferente ela ó, comprei no site chinês paguei 140 RMB, super barato, pra jaqueta, super barato a saia, essa saia aqui é da Zara, na Zara tá 259 RMB mas no site você encontra até de 70 RMB gente, eu comprei, muito mais barato, muito mesmo deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês como que é essa saia ela nada mais é do que esse elástico aqui e cheia, e toda, toda, olha como ela é toda, vai de simônia de bruxinha, não é gente, fica super fashion eu vejo as meninas usando aqui, é claro, eu sou mais em trocadinha, talvez pessoas mais altas mais magrinha, como a minha filha que tem a dela e usou fica muito legal, muito fashion mesmo, fica muito, muito legal eu estou de botinha, mas tem gente que usa com tênis, né, no alto se você quiser um pouco mais assim, mais estiloso, algum evento, por exemplo que eu vi, a famosa aqui da China, no evento com essa mesma roupa que eu estou só que ela sabe de salto alto, também ficou muito legal aí já saiu um pouco do rock, já ficou uma coisa mais, ficou bem legal mesmo bem fashion, eu gostei, eu curti bastante o estilo dela então eu vou mostrar pra vocês aqui o estilo rock'n'roll da China então vem comigo que eu vou mostrar pra vocês o que está acontecendo aqui no rock'n'roll Shanghai eu vou começar pela Bershka, tá muito na moda, gente, esse estilo de saia que eu estou usando tanto ela toda repicadinha, como ela está aqui, vários retalhos isso aqui, ou ela interiça que nem essa aqui, olha, toda inteira, ó e aí ela fica transparente aqui embaixo o legal dela é o seguinte, que ela tem uma transparência na parte de baixo da perna isso é bem legal na saia, opa, tá com a blusa aqui e o colar então dá pra usar essa blusa também com essa saia, também com essa jaqueta que eu estou ou essa blusa que eu comprei também na... deixa eu colocar aqui na verdade eu montei esse look, eu deixo montadinho os looks aqui pra mim pra depois eu estar usando os looks aqui com essa blusa aqui da Bershka, que ela é gola alta aí põe o que? com essa saia, ela fica, ela é meio abertinha aqui na lateral, ó e é verde, não fica tudo preto, quem não quiser tudo preto, né vai, põe o verde aqui e exército aqui aí põe a saia e a blusa olha aqui a blusa de gola alta cavadinha na lateral, ela não é de manga longa pode jogar um colarzão como esse aqui que eu deixei aqui, ó então esta é a roupa bem legal quem curte, nossa e também se não quiser estar rocker e colocar com butina com cuturno, pode pôr sapatilha, vai ficar muito legal também e eu estou falando de estilo rocker, mas o borrou, gente, continua com tudo, viu com tudo, está em alta demais e qual uma peça que também está com tudo? também comprei no site chinês aqui em Shanghai paguei 70 RMB nessa calça e ela, além de tudo, ela elastece o bom é isso que ela fica grande e eu preciso de que ela fique grande mesmo então, olha só, a calça de couro mas não é couro, gente essa aqui é PU, tá? essa calça aqui é PU então, veste super bem dá pra usar com vários looks muito, muitos quem não quiser ficar tudo de preto mete um brancão aqui, ó, com a calça de couro fica show e a jaqueta de couro por cima e jaqueta de couro, né, gente que tá sem... não sai de moda a jaqueta de couro na verdade não é couro porque eu vou mostrar aqui tudo é PU pra vocês quando for couro eu vou falar é PU então, ai, tem gente que fala assim ai, eu prefiro só se for couro couro é muito caro, né então, assim, pra quem gosta de ficar mudando bastante, assim andando no estilo tem que comprar uma coisa que emite então, pra mim, eu prefiro pagar mais barato e ter a jaqueta que é the same style então, não tem problema nenhum porque eu vou tá parecendo com a jaqueta de couro essa aqui é da Zara então, eu paguei R$3,99 na Zara mas, ela tem um pouco de elástico aqui eu gosto de usar muito com o meu estilo borrou quando eu coloco vestidinho borrou sainha então, eu coloco a jaqueta de couro por cima vai ficar, ó, super fashion estilo rocker mais arrumadinho com um pouco de borrou eu coloco aqui, ó esse vestidinho olha aqui esse aqui é da Forever 21 esse estilinho aqui é Forever 21 olha vestidinho mais com as florzinhas e essa jaqueta de couro vermelho então, gente, a jaqueta de couro não é couro leather oh, sorry não é leather esse aqui é PU então, essa jaqueta aqui é da Forever 21 vestidinho também da Forever 21 vermelho tá usando bastante jaqueta vermelha foi muito no inverno aí no Brasil que eu vi o pessoal usando e também continua por aqui essa, essa, esse essa jaqueta sorry ainda continua um ruim da garganta, gente essa jaqueta foi R$309,00 RMB é um preço bem legal R$150,00 e o vestidinho foi um pouquinho achei um pouquinho caro R$169,00 mas ele é uma graça ele é lindo ele é aberto aqui atrás nas costas, ó todo aberto e ele é bem borro, na verdade esse daqui mas se você coloca com uma jaqueta de couro vai dar um um arzinho assim mais rocker, né e essa blusa, gente achei ela linda ela é aberta aqui, ó e ela tem aqui o a gola dá pra usar com aquela calça que eu mostrei de couro tem esses detalhes na laterais Forever 21 também foi R$129,00 RMB e continua em alta a calça rasgadinha aqui no joelho ou totalmente rasgada aí vai a gosto de cada um essa daqui eu comprei na Urban Revival né porque tinha meu número lá por sorte, gente que às vezes não tem meu número aqui então ela é rasgadinha aqui na perna, ó tem uma rasgadinha aqui na perna e dá pra curtir bastante com o resto das roupas que eu comprei e essa camisa super básica preta também da Zara então eu comprei bastante coisa preta assim pra poder tá usando bem rocker meu marido surta, gente ele surta comigo rocker mas não tem problema não eu dou um jeitinho aqui pra ele pra agradar aí eu comprei essa camisa aqui que por acaso acho que caiu a etiqueta ah não, tá aqui a etiqueta dela foi R$199 da Zara R$199 R&B R$100 pra usar com meus pra usar com os colares né pra ficar uma coisa mais básica e um monte de colar que eu acho bem legal curto bastante aí eu queria mostrar pra vocês gente uma jaqueta que eu comprei no Brasil na Mamô nossa, olha não foi barata no Brasil foi R$300 e poucos reais essa jaqueta que eu lembro eu comprei no inverno aí do Brasil quando eu estive a última vez em julho agosto eu acho que eu estive e ela é toda porque ficou muito na moda aqui o verão com os pets que eu tinha mostrado pra vocês com os bottom pois é agora no inverno olha essa jaqueta que show ela é toda cheia de bottom e pet e ela foi um sucesso no aeroporto aonde eu passava o pessoal ai, cu, cu, cu e o coturno né não podia faltar pra todas essas roupas o coturno né esse é um coturno que eu comprei no site chinês eu paguei muito barato nele ele é de PU também mas olha é um PU muito bom gente muito bom mesmo assim imita bem o couro eu paguei R$130RMB comprei pra mim e pra minha filha a gente usa até praticamente o mesmo número então isso é ótimo porque eu compro ela acaba gostando e usa também então foi bem é bem legal é bem style mesmo ó essa é a azul eu tenho a azul e a preta que nós duas usamos juntas e se você não quer usar calça de couro de PU não quer usar calça jeans pode usar as sainhas as sainhas de PU olha só que graça e essa daqui é da Zara que eu comprei aqui R$259RMB sempre dividindo por dois então gente eu divido por dois que é muito mais fácil né mas a moeda tá R$1.8 mais ou menos e essa aqui eu comprei no Brasil porque eu curto muito usar saia pra ir nas baladinhas é nas baladinhas eu curto ainda viu gente sou velha mas eu curto uma balada então tá aqui ó essa saia eu comprei na Mobi e não foi eu peguei até na promoção lá foi até mais foi até mais barato mas eu não lembro exatamente quanto foi gente assim exatamente o preço eu não lembro mas foi em torno aí dos R$200 então mas ela é ótima não rasga que é o mais importante esse vale o que que eu uso que bolsa eu uso com todas essas roupas gente bolsa saco fica muito legal usar com todas com todas essas roupas rocker né uma bolsa da chanel eu tenho quem viu minha bolsa da chanel aquela quadradinha também fica super legal porque mas a chanel é muito clássica mas quando você coloca com uma roupa mais rocker ela fica bem legal vou mostrar pra vocês olha aqui ó a bolsa da chanel deixa eu arrumar aqui meu cabelo pronto coloca a bolsa da chanel fica bem eu curto gente muito acho que combina muito bastante ela é clássica mas ela vai com tudo a bolsa da chanel porque a chanel ui caiu as saias mete um sacão ó que legal esse aqui é couro de verdade gente o couro aqui na China depende onde você vai comprar né esse aqui eu comprei no Chance Fan em uma das lojas de Chance Fan eu paguei R$350 R$350 porque não me deu desconto que eu comprei duas mas é R$380 R&B vale a pena ela é couro mas tanto que meu quarto tá cheirando a couro por causa dessa bolsa né é uma bolsa saco então também quem curte ó eu acho que fica bem menos pesado com a da chanel mas quem tá as vezes a gente não tem como ficar o dia inteiro com uma bolsa da chanel né tô com o modelo estilo da chanel então vai com a saco porque cabe tudo dentro você pode andar o dia todo tá assim mãe seca essa roupa o dia todo gente como eu expliquei há muito tempo atrás aqui a gente sai de manhã e não sabe se vai emendar com a noite então não tem problema nenhum o pessoal se veste aqui as vezes é over é mas quem curte é legal então tá aí ó botinha bolsa saco e a jaqueta de couro ombro a ombro esse é um pouco do estilo rocker aqui na China tem muito mais o pessoal se veste aqui de todas as maneiras de todos os jeitos olha todos os estilos então esse aqui é só um pouquinho do que é o estilo rocker aqui na China né e o que eu tinha mostrado anteriormente do estilo mais conservador mais clássico no outro vídeo eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo fica aí um super mega beijo e inscreva-se e Obrigado.